ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Clima entre Amazonino Mendes e Davi Almeida fica tenso depois da troca de críticas. Governador interino vai ao TCE entregar documentos sobre as contas do Estado. Na Assembleia, Mário Bastos assume a vaga do deputado e vice-governador eleito Bosco Saraiva. Ex-prefeito do Careiro Castanho é condenado por desviar recursos federais em 2008. Vendedores ambulantes são baleados durante perseguição policial no centro de Manaus. Polícia resgata borracheiro que seria morto por traficantes. E no esporte, a preparação do Iranduba para a primeira partida da final da Copa do Brasil na sexta-feira. O Jornal em Tempo desta terça já está no ar. Boa noite. A vitória de Amazonino Mendes nessas eleições mexeu com o cenário político e as alianças na Assembleia Legislativa. O novo governador vai precisar do apoio dos deputados. Mas não deve ser fácil conseguir a de Davi Almeida, governador interino e presidente da casa. Bem cedo, o presidente da Assembleia, deputado Abdala Fraschi, já estava de saída. Ele e outros deputados acompanhavam o governador interino e deputado Davi Almeida. Eu vim me apresentar no meu local de trabalho, fazer o reconhecimento para a minha volta. Enquanto eles seguiam em direção ao Tribunal de Contas do Estado, dentro da Assembleia, o deputado estadual e vice-governador eleito, Bosco Saraiva, agradeceu o apoio dos colegas em um discurso que durou mais de meia hora. Ele desejou boa sorte a Mário Bastos, que vai assumir a vaga dele no parlamento. Hoje, Mário Bastos é suplente de Davi Almeida. Fui vereador por dois mandatos, fui ouvidor-geral do Estado e toda a minha trajetória, ela tem um alvo que é o povo. Bosco Saraiva quer estabelecer uma boa relação entre o governo e a Assembleia Legislativa. Toda vez que vier uma mensagem e que eu tiver a possibilidade, a condição de tempo de vir à Assembleia, eu virei trazer pessoalmente as mensagens do governador amazonino para que a gente possa agir com rapidez, mas com discussão. Mas conseguir essa boa relação não deve ser fácil. O governador amazonino Mendes vai precisar do apoio da Assembleia Legislativa nesses 14 meses do mandato tampão. Em meio a muitas mudanças, o governador interino Davi Almeida retorna à casa como presidente e o deputado Bosco Saraiva sai para assumir o cargo de vice-governador. A relação entre amazonino e Davi Almeida já começou com embates e troca de críticas. Ontem, logo depois de eleito, o governador foi ao Tribunal de Contas preocupado com as contas do governo. O governador interino se comportou como um governador mesmo, de verdade. Inclusive até no processo político. Agiu de forma, a meu ver, equivocada. Hoje, Davi Almeida foi ao tribunal entregar documentações que, segundo ele, mostram que as contas do Estado estão equilibradas e a arrecadação tem aumentado. Não se pode punir o povo em função de não ser aliado. Eu não vejo assim, eu trato todos de forma igual. Não importa se é meu aliado ou não é meu aliado. E eu não quero aqui, sem dúvida alguma, criar um clima de beligerância como foi criado. E eu digo a vocês, vou entregar o Estado melhor do que eu encontrei para o meu sucessor. Amazonino Mendes também recebeu críticas de outros deputados. Eu já vi esse filme há nove anos atrás, quando ele foi eleito prefeito. E eu era o prefeito. E ele também criou esse clima. O governo vai disponibilizar o saldo de todas as contas do Estado na internet. E encaminhou o relatório das obras executadas nesses últimos meses ao TCE. O governador interino também deixou claro que vai manter o pagamento do abono salarial dos professores com recursos do Fundeb. Amanhã o TCE deve avaliar os gastos do governo. É quando Amazonino Mendes retorna de viagem. Ontem, no fim da tarde, ele foi recebido pelo presidente Michel Temer, em Brasília. O principal assunto da conversa foi a Zona Franca de Manaus. O presidente parece que entende, particularmente, a nossa angústia. Então foi uma reunião, embora protocolar, mas preliminar no sentido das nossas reivindicações futuras a de junta à presidência. Hoje, Amazonino Mendes visitou ministérios na capital federal. E hoje, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, também esteve no Tribunal de Contas do Estado. Foi para fazer um convite ao presidente do tribunal. Arthur vai participar de um evento no Rio de Janeiro por ter conseguido equilibrar as finanças. Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro apontou Manaus como uma das capitais mais estáveis do país quando o assunto são gastos e despesas. Foi a cidade que mais atendeu às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por causa disso, o prefeito Arthur Neto foi convocado para um evento no Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz de receber aqui do conselheiro Arimoltinho, e na reunião que tive com ele e com vários conselheiros, notícias boas sobre a adequação do portal da transparência da prefeitura às recomendações do Tribunal de Contas do Estado. Fiquei muito feliz porque nós lutamos muito para chegar a esse ponto e queremos avançar ainda mais. O prefeito foi hoje ao Tribunal de Contas do Estado convidar o presidente do TCE para participar do evento no Rio de Janeiro. O presidente do Tribunal de Contas do Estado destacou ainda que o gerenciamento das contas da prefeitura de Manaus deve servir de exemplo para os prefeitos do interior. Entendo a dificuldade, entendo a distância, entendo que nós temos um estado continental, mas o que a prefeitura de Manaus, a Secretaria de Fazenda do município conseguiu nessa gestão passada, nessa reeleição, eu entendo que avançou bastante nessa modernização e os prefeitos do interior deveriam visitar e compartilhar com esses avanços. O TCE tem tido problemas com as contas de cidades do interior do Estado. Alguns prazos não são obedecidos e, além disso, existem denúncias de superfaturamento. O TCE e o Ministério Público de Contas do Estado têm acompanhado a movimentação financeira das prefeituras. Muitos prefeitos do interior são novos. Só 10 conseguiram se reeleger nas eleições do ano passado. A justiça condenou o ex-prefeito do Careiro Castanho por desvio de dinheiro público. A Milton Vilar foi denunciado pelo Ministério Público Federal depois de sacar recursos federais que deveriam ser usados em programas assistenciais em 2008. O ex-tesoureiro da prefeitura, Carlos Davi Rebouças de Oliveira, também foi condenado por improbidade administrativa. Eles desviaram 274 mil reais. Agora vão perder os direitos políticos por cinco anos. Vão também pagar uma multa de 5 mil reais cada um e devem ressarcir o governo em mais de 200 mil reais. Em instantes, vendedores ambulantes ficam feridos em perseguição policial no centro de Manaus. Voltamos já! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti